Olá, campas da TV Juvial Linha Jovem! Já estamos nas ruas, propriamente na Ilha de Luanda, para mais uma edição do seu programa Microfone na Rua, referente ao carregamento de saldo no telemóvel. Será que as pessoas sabem o significado de UTT? E você, sabe? Não sabe? Então, bora lá saber! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você é bonito, você está a se tapar por aí? Eu não gosto das câmeras. Vocês sabem o que significa UTT? Porque é mais inteligente, não, vem para lá. Eu quero aparecer na televisão! Sim, sei! E o que é? É um grande edição do! Sou reprovou! Sabe o que significa UTT? Não, 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 não! Não sei o que quer dizer isso! Eu não sei! A situação está mal! Você está na escola, está se aprendendo boas coisas, e não fala por aí? O que significa UTT? Não quero! Eu não sei UTT! Nunca meteste o segundo no teu telefone. Tu sai! Tu sai! Nunca meteste o segundo... Os senhores sabem o que significa UTT? Ele que interessa, não vai se chamar do UTT? Ué, fica cá! Onde você? Você não sabe explicar? Significa que eu tenho mais oportunidade de falar, mais... Não gostaria, né? 167, não sei, não sei Heeey Você me deixa saldo, ué Já, já Porque eu só me meto mesmo o saldo e quando eu quero esse tipo de mensagem Fica assim, tipo, já do nada Heeey, Jesus Christ of Nazareth E nunca ouviu falar de UTT? UTT, nada Nunca ouviu falar de UTT? Não, nunca ouviu falar Bom dia, amor Vira a boca, o que significa UTT? Telefone O UTT? UTT não, não sei Heeey A minha ideia é que eu vou te fazer a mesma pergunta que você fez És o repórter agora? Sim, sou o repórter Mas nesse caso eu tinha que estar com o micro na mão Eu me assisti o vídeo Viste o que ele disse? Sim, eu ouvi o que ele falou O que ele falou? Quando eu tô a falhar, o médico tem que vir na minha boca Aprendeste? Aprendi E agora o que significa UTT? Esqueci, esqueci, esqueci Minha mente não tá aqui, esqueci? Minha mente tá onde? É na prova de amanhã Vou te ajudar Unidade Tarifária de Telecomunicações Alguém aprendeu aqui? Unidade Tarifária de Telecomunicação Sim, senhora Unidade Tarifária de Telecomunicações Todo serviço de Telecomunicações Todo serviço de telecomunicação precisa de um tarifário E no nosso país, Angola O tarifário é feito em UTT Que significa Unidade Tarifária de Telecomunicações Linha Jovem Olá! Aaaaaaah!